DJ o Goosele, DJ o Goosele, DJ o Goosele, Polaca Bravo Fica de quatro com a mão no chão, vai, toma, fica de quatro com a mão no chão, vai, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tará, taradinha vem com tesão, voz taradinha tá com tesão, visão Cê tá xeré, pra gente força, pai Asta xeré, carochão Asta xeré, carochão Asteira, 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 asteira O que é 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 Ashteram, 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 Ashteram Obrigado.